Juízes de Roraima encaminham processo aos conselheiros do CNJ e pedem providências e procedimentos de controle administrativo para caso que envolve a promoção de uma magistrada. Os processos analisados pelos conselheiros foram encaminhados por juízes do Tribunal de Justiça de Roraima, que concorriam à vaga de desembargador por merecimento. Os requerentes do pedido de providência e do procedimento de controle administrativo alegam que a promoção de uma magistrada em 2012 feria os princípios da isonomia e da impessoalidade. A defesa da juíza negou que tenha havido qualquer irregularidade. Mas o relator dos processos, conselheiro Rubens Curado, considerou que a forma como a magistrada foi promovida ofendeu a Constituição e violou os princípios da igualdade e da impessoalidade. Ele deu provimento parcial aos pedidos, recomendou a anulação da escolha e que seja feita uma nova seleção. Após o voto do relator, o conselheiro Guilherme Calmon pediu vista dos processos. Outro procedimento de controle administrativo analisado pelo CNJ foi encaminhado por uma juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região. Ela também questionou os critérios usados para a promoção de magistrados em sua região. A defesa da requerente afirmou que ela alcançou os pontos, mas que acabou perdendo depois de um novo cálculo. Seu advogado afirmou que os pontos referentes à participação em cursos não obedeceu o princípio da isonomia e que um juiz obteve vantagem na avaliação. Para o relator do processo, o conselheiro Rubens Curado, não houve erro material. Ele disse também que o princípio da isonomia foi respeitado. O pedido foi julgado improcedente por unanimidade.